E aí resistência, aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo, no vídeo de hoje mais um TCG esquecido, desconhecido e inativo pra você que gosta muito de card games e clicou nesse vídeo por gostar talvez de Mega Man assim eu não preciso nem falar o quanto que Mega Man é importante entre os diversos jogos que já foram lançados e também foi lançada uma versão em anime que chegou aqui no ocidente pra gente como Mega Man N.T. Warriors que foi um anime produzido baseado nos videogames, uma história um pouco diferente onde havia batalhas entre os personagens chamados Netnave e baseado nesse anime foi lançado um TCG que é o Mega Man TCG, talvez o mais popular talvez exista outro TCG baseado nos jogos, mas esse é baseado na versão em anime e eu tô aqui em um site, que é o site Battle Network, que é onde você pode jogar esse jogo online nesse vídeo eu tô apresentando tanto o TCG quanto o site, esse site foi feito por fãs, acho que esse card game foi inativo está inativo agora, foram lançados 3 sets dele, em torno de 300 cartas lançadas, mas aí ele se encerrou e assim como o Chaotic e outros card games, os fãs não abandonaram e aí fizeram esse site, onde você pode criar uma conta gratuitamente ou até logar com seu Discord e você vai ter acesso a essa plataforma aqui, que eu vou apresentar pra vocês esse é o painel inicial, a página inicial aqui é possível aqui consultar todas as cartas do jogo e eu vou explicar um pouco sobre o jogo enquanto apresento as cartas e esse site primeiro você pode filtrar a expansão, no caso os sets que foram lançados mas vamos começar pelo tipo de carta primeiro o tipo Netnavy os Netnavy são os seus personagens assim como no Beyblade, você só pode ter um no seu deck e ele já começa em campo e vai com você até o final não tem como trocar, não tem como ele ser destruído ele vai o jogo inteiro com você existem até uma quantidade relativamente boa de Netnavy lançados e cada um deles dá pra fazer um deck específico um deck com uma mecânica um pouco diferente os Netnavy, eles possuem um nome um título aqui, a versão dele eles possuem esse símbolo aqui que é o emblema vou falar um pouco sobre o emblema mais pra frente possuem um ponto de força que é o Strength o Strength, esse valor numérico aqui aqui em D nós temos o Defense o Strength, a força usada pro ataque Defense pra defesa como o nome já sugere isso já tem a ver com o dano que vai ser causado e existe o Blast que é um recurso que você usa pra aumentar o dano do seu Netnavy basicamente é isso os componentes principais da carta de Netnavy existe o Battleship o Battleship é uma carta que você pode ativar uma vez por turno ou no seu turno ou no turno do oponente existem algumas condições pra ativar o Battleship depende um pouco do seu poder depende das cartas que você tem em campo ou depende também de um emblema específico mas eu vou falar sobre isso enquanto estiver mostrando o jogo em si mas existem as cartas de Battleship todas as outras cartas além dos Netnavy possuem esse valor aqui que é o valor de Destiny isso é importante pra o Blast e os Battleships possuem diversos efeitos podem aumentar a força podem aumentar a defesa geralmente isso aumentar a força ou aumentar a defesa mas existem alguns efeitos diferentes existem as cartas de evento que são aquelas cartas com cena do anime mesmo geralmente existem e elas são meio que cartas de magia você pode ativar na sua vez elas tem alguns requisitos também pra serem ativadas requisitos de poder, de cor às vezes de emblema também tem algum aqui de emblema tem por exemplo aqui depende desse emblema e elas são cartas de magia praticamente tem alguns efeitos diversos podem ser benéficos pra você ruins pra o oponente enfim existem as cartas de recurso que já é algo bem interessante os recursos são cartas que você coloca viradas pra cima e elas são importantes elas tem alguns efeitos que são ativados quando você quiser geralmente um efeito de expand você manda ela pro descarte e ativa o efeito dela mas por ela ser uma carta que permanece em campo já pode utilizar ela pra os eventos e eu esqueci de mencionar só um detalhe é a questão das cores as cartas de evento e de resource recurso elas possuem cores essas cores são as quatro cores principais verde, azul amarelo e vermelho o que também é bem parecido com Beyblade Card Game e essas cores são importantes pra o seu Netnave importantes pra os eventos importantes pra os battleships geralmente você faz um deck combando uma ou duas cores eu acredito sou um pouco novo aqui mas eu acho que usar as quatro cores não é viável e usar uma cor só também pode não ser tão viável então isso aí pode ser interessante durante o jogo mas enfim basicamente essas são as cartas você pode filtrar também o emblema então por exemplo eu quero ver todas as cartas que tem o emblema do Mega Man aí todas elas tem esse emblema só podem usar essas cartas com o Mega Man em campo e aí baseados nessas cartas você já pode montar seu deck baseado na estratégia que ele possui por exemplo nessa seção aqui você pode consultar as cartas aqui tem a seção de deck builder que é onde você pode montar o seu deck e também consultar os decks dos outros jogadores essa seção estava travando um pouco desde hoje deixa eu ver carrega um pouco lento acho que é a seção mais pesada do site porque além de você ter como montar o seu deck você também tem que pode consultar diversos decks que outros jogadores montaram quando você monta o seu deck você também pode deixar ele público deixar meio que a sua lista para todo mundo consultar e nessa seção basicamente você cria um deck e você pode buscar as cartas nele pronto carregou aqui eu cheguei a montar três decks de brincadeira e aí aqui tem a seção por exemplo eu tenho o meu NetNave só posso ter um no deck aí os Battleships cartas de evento e cartas de recurso resource e aí você determina a quantidade coloca um nome uma anotação decidir deixar o deck público ou não e aqui embaixo você pode buscar as cartas do mesmo jeito que na seção anterior só que aí você seleciona por exemplo e aí ela vai para o seu deck e aqui você arruma só a quantidade dele por exemplo vou salvar aqui como eu falei esses são os meus decks existem alguns starter decks existem esses seis starters aqui que estão montados não sei exatamente o quão bom eles são mas para começar no jogo é interessante decks públicos de alguns jogadores que fizeram e postaram aqui tem bastante antes da seção play vou falar aqui do rules que já tem aqui o manual oficial rulebook do jogo e também uma pequena banlist eles só filtraram as oito cartas mais problemáticas sempre tem em todo card game aquela carta que nem deveria ter sido criada ou que ela comba muito bem com outras cartas então existe aqui essa banlist essas cartas aí eu não conheço tanto mas a comunidade criou essa lista aí você acessa o manual tem como baixar também os arquivos aqui na seção community você já pode entrar no discord existe um grupo no discord só para o megamint.cg não é um um servidor muito grande mas tem um público fiel que ajudou a criar essa plataforma aqui eu encontrei um colega brasileiro ele me ajudou a começar com o jogo e a gente joga de vez em quando isso é falar da seção play onde você pode realmente jogar aqui você tem a fila de espera onde teria os jogos não tem nenhum jogo ativo mas você pode criar o seu jogo tem aqui o seu new game você pode criar um título escolher o seu deck ou o que você criou o starter vou escolher um deck aqui e tem a opção de jogar sozinho só para realmente testar o seu deck testar uma mão e saber se ele está jogável então aqui eu criei só para mostrar para vocês como é a interface do jogo aqui nesse site lembrando que também é possível jogar ele pelo tabletop só que eu acho que o pessoal prefere jogar mais por aqui essa plataforma inteira por aqui bom o jogo começou eu tenho aqui meu natnave aqui no meu campo e o natnave do oponente três tem os pontos dele seria o Bass e o meu é o Woodman e assim essa plataforma ela é bem intuitiva aqui já começou que é minha vez meu nome está em vermelho ela já diz é a sua Draw Phase mas primeiro o que você faz você decide com o oponente quem vai primeiro e aí você prepara a sua mão você começa com quatro cartas na mão compra quatro cartas do seu deck e aí o que você faz Power Up Draw e Discard Power Up significa pegar uma carta do topo virada para baixo e colocar aqui como poder esse poder é interessante para os recursos eu vou explicar também Power Up eu fiz comprar mais uma carta como é meu primeiro turno e esse Discard Down seria por exemplo o limite máximo de cartas na mão é cinco se eu tivesse seis cartas eu descartaria uma para ficar com cinco se eu tiver mais de cinco eu descarto cartas então seria isso fiz essas etapas Next Phase agora é a etapa de colocar os recursos eu tenho aqui na mão uma carta de evento de evento eu tenho aqui esse recurso esse recurso aqui é Take Control as cinco barrinhas dele estão pretas então é necessário nenhum poder assim não é necessário nenhum tipo de poder eu posso colocar aqui como recurso eu tenho mais um na minha mão só que eu não posso colocar duas cartas de mesmo nome em campo então posso colocar só esse aqui não tenho mais nenhum recurso na mão e aí Next Phase e agora é a Main Phase o que eu posso fazer aqui posso ativar o efeito do meu recurso ele tem o efeito de que eu posso comprar uma carta e fazer o oponente comprar uma carta por exemplo eu posso ativar esse efeito eu usei o Expand posso aqui Highlights ativei aqui só para ilustrar ah não primeiro resolve o efeito eu compro uma carta comprei aqui um resource e aí meu oponente compraria uma vai para o descarte aí ainda é a Main Phase aí seria a resposta dele só que o bot não responde eu comprei uma carta de recurso posso colocar em campo não posso só posso colocar na minha resource phase então ele fica na mão eu posso jogar meu Battleship como eu tenho esse aqui ah na verdade eu não posso porque esse Battleship tem esse triângulo verde logo embaixo eu só posso usar ele se eu tiver uma carta verde em campo que no caso é um recurso então por exemplo esse recurso que eu sacrifiquei se eu tivesse deixado ele em campo se eu deixar ele em campo por exemplo essa cópia aqui aí eu posso jogar meu Battleship aí o que é que faz esse Battleship diz descarte uma carta para fazer o seu NetNave ganhar mais 4 de força então eu ativei esse efeito descartei uma carta e meu NetNave ele tem 3 então aí ganharia mais 4 ficaria com 7 e aí a gente escreve aqui no chat como eu não tenho uma atualização automática 7 barra 3 barra 0 seria o ataque dele a força dele ele tem 7 de ataque e o NetNave do oponente tem 1 de defesa então o oponente tomaria 6 de dano e o que significa tomar 6 de dano esvaziar 6 cartas do deck e aí quando o seu deck esvazia você perde e o seu oponente vence e aí assim é o básico das regras do jogo com certeza cabe um vídeo para explicar detalhe por detalhe explicar sobre o poder os recursos o Blast falar um pouco mais sobre isso mas basicamente é isso e aqui no site dá para você controlar por exemplo se você fizer o Blast é você revelar cartas por exemplo o Blast desse meu Woodman é 0 se o Blast dele fosse 1 o que acontece eu revelo uma carta revelei minha carta e aí eu adiciono o poder dessa carta para o ataque do meu Woodman pode ver que ela tem o número 2 então eu adiciono 2 e ganharia mais 2 de força se eu tivesse 2 cartas e o Blast dele fosse 1 revelaria só a primeira e depois de fazer o Blast ela vai para o Descart basicamente sobre o que é o Blast aqui dá para você controlar a quantidade de energia então por exemplo se eu tomei 10 de dano já esvaziou automaticamente 10 cartas do meu deck se eu ativei algum efeito que eu posso recarregar a energia eu vou recuperar 5 energias já trouxe de volta 5 cartas para o meu deck então ele é bem intuitivo o site depois que você passa da main phase e chega a batalha que é quando você ataca realmente você encerra o turno e aí vai para o oponente como eu estou jogando sozinho voltou para mim o turno mas basicamente é isso basicamente é como esse site funciona como o jogo funciona e como os jogadores fizeram um trabalho bem legal com um jogo pouco conhecido estou apresentando aqui para vocês vou deixar no nosso server uma seção só sobre o Mega Man com um livro de regras link para esse site se você se interessa gostou de conhecer e pense em jogar só entrar na comunidade e conversar com a gente e eu vou trazer mais um pouco de conteúdo talvez ensinando como jogar e também alguma partida ou partidas e no mais é isso obrigado por por acompanhar conto com o apoio de vocês deixe um like comenta e compartilha e é isso até a próxima pessoal tchau